Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa TV Educa e Pojuca. E sejam bem-vindas também para a nossa aula de hoje de Educação Física. Eu sou a professora Sueli de Severo. Vamos juntos aprender um pouquinho sobre brincadeiras e jogos? Esses jogos, essas brincadeiras fazem parte da vida de toda criança, né? A criança que não brinca é uma criança assim, fica uma criança meio triste. A criança tem que brincar para poder socializar, desenvolver os movimentos do corpo, aprender regras. E existem brincadeiras que não saem da cabeça das crianças, que estão em toda casa, que estão na frente de casa, que as crianças adoram brincar. Aqui nós vemos essa imagem com várias brincadeiras e crianças participando juntos. Porque criança tem que brincar junto. Então, qual é o seu brinquedo favorito? Vamos conversar sobre isso? Qual é o seu brinquedo favorito? Aquele que você mais gosta. Qual é a brincadeira que você acha mais divertida brincar com os amigos? Aquela diversão que você ri, que você fica encantado. Qual é o jogo que você gosta muito de jogar com os amigos? Tem aquele jogo de tabuleiro, não é isso? Qual é o jogo que você gosta de brincar com os amigos? Aquele jogo de carta, de virar carta. Então, quais as brincadeiras que você conhece? Tem crianças que conhecem tantas brincadeiras, tantas brincadeiras, que se for fazer uma relação, cabe quase tudo no caderno. Porque eles conhecem muito, brincam muito. Quantos tipos de jogos você já jogou? Jogo? Jogo de tabuleiro, jogo de bola, jogo de sei lá. Quantos tipos você já jogou? Já pensou nisso? Será que você conhece muitos jogos e dá para jogar bastante? E quais os brinquedos que você sabe fazer, produzir? Sabe fazer alguns? Então, isso é importante. Então, brinquedos populares são objetos que envolvem uma brincadeira popular e que é passada de geração para geração. Como o pião, a pipa, o ioiô, o carrinho, bola de gude, boneca. São brinquedos que mamãe, papai aprendeu lá e que quando você nasceu, disse, eu tenho um pião para você brincar. Está certo? Aqui a pipa, né? Quando chega aquele tempo mais quente, a criança gosta de soltar as pipas. E pipa é bem legal, bem bonita, né? Olha cada desenho lindo e maravilhoso. Então, esse é um brinquedo popular. Então, brincadeiras ou jogos populares. São aqueles que brincam na rua e que são ensinadas de paz para filhos por várias gerações. Como amarelinha, bola de gude, esconde-esconde, pula-corda e etc. São essas brincadeiras que as crianças se reúnem à tarde, depois da escola e que elas brincam. São chamadas os jogos e brincadeiras populares, que todo mundo conhece. Todo mundo sabe como brincar. Às vezes, aquela brincadeira, vamos fazer outra regra para brincar, para ficar bem mais divertido. Está certo? E a amarelinha é ótimo, né? Envolve muita habilidade, envolve agilidade e equilíbrio, não é isso? Então, como a corda. A corda ou pular corda é maravilhoso. Principalmente para desenvolver o equilíbrio. E também tem aquela música linda que todo mundo canta até você cansar, né? Até chegar aquela quando... Eles mexem a corda mais rápido, né? Bate a corda mais rápido e você está lá pulando e cantando a música. Isso é maravilhoso porque a criança, ela desenvolve várias habilidades. E também, é isso, gasta energia, movimenta o corpo e alegra todo mundo, fica feliz. E criança precisa brincar para ser feliz todos os dias. Para ser feliz e para viver com alegria todos os momentos da sua vida. Isso é muito importante. Que vocês tenham as amizades e brincadeiras. E que essas amizades são levadas para a escola. E que na escola desenvolva novas regras e você aprenda muitas coisas. Está certo? E aqui chegamos à nossa atividade. Junte-se com os amigos e relacione as brincadeiras que você mais gosta. Escolha uma e boa diversão. Olha, aquela que você mais gosta. Aquela que eu perguntei lá na frente. Lá atrás. Que você mais gosta. Você vai organizar, vai escrever, vai conversar com os colegas e brincar na hora do recreio. Ou na frente de casa. Está bom? Está certo? Chegamos ao final da nossa brincadeira de hoje. Oh! Da nossa aula de hoje. Que interessante. Felicidade e alegria é o que eu desejo a vocês. E tchau. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri